E aí galera, formando o comboio aqui, hoje Pedra do Jair, a gente vai passar, fazer Pedra do Jair, depois para Monte Verde passar a noite Monte Verde, limpar a lente aqui, Pedra do Jair com chuva. E aí, alguém já fez? Como será que é? Primeira vez que a gente está indo, vamos pegar Pedra do Jair com chuva, vai ser top rolê, quem achava que não ia ter emoção, acho que vai rolar alguma coisa aí, vamos ver. Partindo de Jundiaí, vamos rumo ao segundo ponto de encontro, um posto de gasolina na beira da rodovia Dom Pedro. Toda a galera já reunida, mas quando o fogo saiu, eu reparei que tinha um barulho vindo do meu carro, e constatei que o pneu traseiro tinha um prego, na verdade um parafuso, e estava vazando, aproveitei que já tinha borracharia no posto, já mandei colocar um macarrãozinho ali, para seguir viagem tranquilamente. Após o conserto do pneu, seguimos para o terceiro ponto de encontro, a rodoviária de Camanducaia, onde vamos reunir toda a galera aqui, agora vamos partir para a trilha, sentido Pedra do Jair, aqui para frente só terra. Música 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 Chegando no estacionamento do restaurante Pedra do Jair, vamos fazer um breve reagrupamento, se organizar para a saída e subir até a pedra. Música Música Bem, com a estrada molhada, não demorou muito para aparecer os primeiros obstáculos, logo nas primeiras curvas, já encontramos um certo nível de dificuldade. Música 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 Parado! Nesse trecho tivemos que dar um auxílio na Nissan X-Trail pois houve a quebra do parafuso do coxinho então teve dificuldades para passar esse trecho O pessoal está tendo dificuldade lá na frente vamos subir lá e ver o que está acontecendo vamos subir a gente vai o que está fazendo oi, oi, oi 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 Vai, 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 vai! Passa! Tá filmando, pô! Deu! Tá filmando! Tá todo mundo! Fala, Xavi! Fala, Xavi! Passa! Vete o pé, vete o pé, vete o pé! Fala! Eita porra! Fala eu vou subir! Vocês vão subir ou não? Será? Será? Vai com o pé! آhh! Fala, vai! Vou subir! Será? Boa noite! Ih, é o Walter! É para o bicho aí! Ei, voltão! Fiquei tardado também, né? Acelera mesmo! Acelera, acelera! É tudo agora! Acelera, acelera! Fiquei tardado também! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aê gato Vou puxar Vou puxar Gente do céu Vou puxar 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 Vou puxar